Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, iniciando mais um vídeo de rotina de encomenda aqui para vocês. Eu encerrei o último aí, indo para as cidades, né? E aí agora eu vou mostrar para vocês tudo que eu comprei lá, que não foi muita coisa, ou melhor, acho que foi bastantinha coisa assim, gente. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês é algo que eu estou muito feliz. Gente, eu estou amarela, mas é porque a luz aqui está ligada à amarela, tá? Ou é amarela ou fica muito escuro, né? Deixa eu ver desligada como fica. Veremos. Não muda muita coisa, né? Convenhamos. Vou deixar ela branca, mas eu vou ficar amarela do mesmo jeito. Gente, olha só, eu comprei ontem pelo Mercado Livre o meu primeiro papel especial. Vocês sabem que eu gosto de mostrar aqui para vocês cada mínima conquista que eu tenho, gente. E esse é o meu primeiro papel especial. O que é um papel especial? Um papel diferente, gente? Eu não tenho nenhum outro, só tenho papel comum aqui. Agora eu tenho o meu primeiro papel especial. E esse daqui é papel laminado para lamicote dourado. Eu queria prata também, mas não tinha, ó. E eu comprei no Mercado Livre mesmo, gente. Está escrito aqui, papéis especiais, Rupi, Rupi, não sei. Mas é isso. Vou mostrar aqui para vocês minhas comprinhas de hoje, né? Tem até uma mão aqui do João Miguel que ele deixou aqui, ó. Já perdeu a outra e bora lá que eu vou mostrar para vocês. Primeira coisinha foi esse papel, né? Que vem 20 folhas. Eu comprei no Mercado Livre, que eu vou colocar na caixinha do anjinho de batizado que eu mostrei para vocês. Eu quero deixar ela mais bonitinha ainda. Então, eu comprei esse papel. Aí agora que eu vou mostrando para vocês as comprinhas de hoje. Comprei esse... Não repara nesses mosquitinhos, não, gente? Porque sabe aqueles mosquitinhos de calor? Eu esqueço o nome deles. Fica rodando em volta da lâmpada. Como a lâmpada está ligada, eles ficam aqui, tá? Não é formiga, não é nada. Por causa que aqui está muito calor. Então, eu comprei esses fechos aqui, ó. Fecho prático. Comprei branco, dois brancos. Eu tinha comprado um outro ali, que é esse aqui, ó. Porque eu não tinha encontrado esse. Então, eu tinha comprado esse aqui. Só que esse aqui é de pão, né, gente? Esse aqui não é tão lindo assim, né? Mas eu vou usar. Eu uso tudo. Então, aqui vem 100 gramas e eu paguei 3,70. E esse aqui foi 3,90 cada pacotinho. Só que esse é mais bonitinho, né? Comprei isso. Gente, a luz está boa? Espero que sim. Olha como é que fica. Ai, gente! Esse celular eu não posso reclamar, né? Porque me ajuda muito, ó. Sem luz fica pior, gente. Vai ter que ser com luz mesmo. Ele tá... Meu celular, gente, tá só por Deus. Ele não tá aguentando a bateria. Ele fica o dia inteiro quase na tomada e ele desliga do nada. Ó, comprei aqui esse elástico azul escuro. Como vocês sabem, o elástico eu vou comprando aos poucos, né? E aí, hoje que eu fui comprar o rosa, eu aproveitei esse azul escuro que eu não tinha. Então, eu comprei o rosinha. Comprei só um mesmo. Acho que foi 8 reais cada rolinho. Comprei esse lindo aqui, gente, que eu acho que eu vou usar na caixinha do Henry Danger, da Laís. Esse daqui também, que eu acho que eu comprei muito, mas tudo bem, nada se perde, né? Um dia eu uso, só que eu queria um mais fininho e não tinha. Só tinha esse mais grossinho, mas é cordão acetinado. Acetinado não, cordão de cetim, eu acho. E esse aqui eu não sei o nome, gente. Ó o mosquitinho aqui. Esse aqui eu não sei o nome. Comprei também uma fita larga verde-água, pra vocês aí não parece, mas é verde-água. O que mais? Comprei uma fita vermelha, que foi 7,70. Essa aqui tá sem preço, porque foi em outro lugar. Comprei essa rosa. Comprei esta rosa, que é do mesmo tom os dois, pra fazer o laço. Tem um chocolate todo derretido aqui, que eu nem lembrei. Comprei fita dupla face, ó. E, gente, vocês sempre me perguntam que fita dupla face é essa. E, assim, eu acho tão comum, gente. Eu comprei isso aqui na loja de festa, e eu paguei 6,70. Só que veio assim mesmo, não tem nenhuma embalagem, mas era como se fosse um durex. Ela é bem fininha, e eu gosto pra colar as caixinhas. E aí, acho que essa aqui já é a última sacolinha, gente. Comprei mais saquinhos. Esse saquinho aqui é o que eu vou embalar a caixinha do batizado, 20 por 29. Tamanho exato. Já comprei dois, porque é o tamanho também que cabe revistinha de colorir, né? Se eu for fazer pra criança, cabe caderno pra eu entregar. Comprei um outro aqui também de lacinho. Eu amo saquinho, gente, porque eu gosto de entregar tudo embalado. E tudo do mesmo tamanho. E aí, eu comprei uma cola dessa daqui, que eu tava sem cola bastão. Essas coisinhas eu comprei na Calunga, gente. Geralmente, esse saquinho aqui, ó, transparente, eu só encontro na Calunga. Na loja de festa eu encontro só que estampado assim e menor. E a última coisinha que eu comprei, gente, foi cola pano. Eu não sei se essa cola aqui, gente, é cola de pano mesmo. Realmente, não sei. Só que o que eu sei é que todo mundo usa quem trabalha com papelaria. É a primeira vez que eu compro essa cola, gente. Comentem aqui pra mim pra que que vocês usam essa cola. Pra caixinha ou pra... Comentem pra mim, porque eu sei que quem trabalha com isso usa muito, mas eu nunca usei. Comentem aqui. E é isso, gente. Olha só que delícia que é pra uma artesã. Todas essas comprinhas. Eu amo demais. Esse papel lindo, eu também amo. Tô ansiosa, gente, pra fazer as caixinhas do batizado com esse papel aqui. Agora eu vou guardar isso tudo aqui e vou continuar os trabalhos aqui, né? Que eu só enviei uma encomenda hoje, que foi a caderneta da Arca de Noé. Aqui, ó, eu vou cortar os marca-páginas e chaveirinhos das outras, que estão todas aqui, ó. Acabei de tirar elas da caixinha, que eu guardo tudo na caixinha, tá, gente? Acabei de tirar da caixinha pra eu começar a encadernar. E esses daqui que eu vou cadernar agora, gente. Tava muito ansiosa. E aí, essas daqui é encomendas pra entregar. Tem uma aqui, que é essa daqui, ó, acho... Não. Essa aqui o Elton vai levar agora. Só que eu acabei de ver que começou a pingar a chuva. Mas ele vai levar. E é isso, gente. Bora. Bora pra mais um vídeo. Dois mil anos depois. Bom dia, pessoal! Olha quem não voltou ontem. Por quê? Eu não voltei, gente, porque... Sei lá, porque mesmo... Ah, eu deixei tudo aqui, gente. Ó, eu fui fazer janta e acabei que eu não voltei. Ai, gente, meu celular desligou no meio do que eu tava falando, tá? Assim, gente, meu celular tá desligando do nada. Não sei se eu rio ou se eu choro. Mas, então, gente, eu não voltei, porque eu fui... O que que eu tava falando? Da janta, né? Fui fazer janta, jantei, deu uma moleza, um sono. Ultimamente eu tô acordando seis e pouco da manhã. A hora que o Elton sai, eu não consigo mais dormir. Então, eu não voltei. Então, bora lá, gente. Vou fazer os marca... Marca páginas e... Marca páginas e chaveirinho. Terminar de encadernar tudo aquilo ali. Guardar essas coisas aqui. E eu acho que eu vou agendar os meus envios, gente, pra segunda-feira. Porque aí, eu ia fazer algumas coisas hoje e enviar amanhã. Mas, é melhor segunda. Porque aí, gente, eu já envio um monte de coisa de uma vez, né? Fico finalizando... Faço bastante coisa aqui durante o final de semana e envio um monte de coisa de uma vez. Então, eu vou agendar aqui tudo pra segunda e fazer tudo que eu tenho que fazer. Vocês vão acompanhando tudo. Bom, pessoal, acabei de encadernar tudo que eu tinha aqui já impresso. Dessa encomenda, só tá faltando um agora, que eu já imprimi o miolo. E aí, eu vou fazer a capa agora pra eu imprimir. Mas, eu já vou deixar esses daqui praticamente finalizados. Aí, eu ir finalizando, né? Tem que finalizar. Então, o que eu puder fazer nessas, eu já vou deixar pronto aqui. Já encadernei tudo. E ainda falta também fazer a... Fazer a bolsinha do porta-certidão, que eu vou imprimir ele também. Mais encomendinhas ficando prontas. Como eu falei pra vocês, eu quero deixar bastante coisa pronta pra enviar tudo de uma vez. Sabe? Se possível, tudo que eu tenho pra enviar nessa semana, eu já queria deixar pronto. Pra enviar tudo de uma vez. E ficar essas encomendinhas tudo certo. Mas, é isso, ó. Agora, eu vou colocar o marca-página. Vou fazer a finalização de cada uma que tá faltando. Já fiz aqui também o chaveirinho e o marca-página, que tava faltando. Fiz agora também. E é isso, gente. Muito bom trabalhar, né? Finalizar o que a gente tem que finalizar. Pra poder pegar mais encomendas. E é isso. Vou finalizando aqui. Vocês estão ouvindo um barulho aí, gente? Do João Miguel, da máquina de lavar roupa, do Galo. Barulhos que eu amo, né? E que sempre começam, ó. Na hora de gravar. Ó. Prontinho. Vou finalizando aqui. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, finalizei a caderneta. Caderneta não, gente, porta de certidão. A caderneta também, lindinha. Aí, eu fiz esse daqui, gente, que é a primeira vez que eu fiz, ó. Memórias para quando você crescer. Com o amor do papai Lucas para o João Paulo. E aí, eu fiz esse modelinho pra eu poder ter, né? Olha que lindo, gente. É muito bom guardar recordações, né? Eu queria ter mais recordações de quando eu era criança. E hoje em dia a gente tem essa oportunidade. Aí, ó, cola foto, escreve lugar, cola mais fotos ou escreve, ó. Aqui eu acho que é pra colar foto e aqui é pra escrever. Não sei, gente. Cada um faz o que for melhor pra cada um. Não sei, mas é lindo, gente. É lindo. É um caderninho de recordação mesmo do papai. Pra guardar as recordações do papai. O papai vai anotando. O papai vai... Tem da mamãe também, igualzinho, só que é rosa. O papai vai anotando, vai colando foto. Pra quando o bebê crescer, a criança, ou melhor, o ser humano crescer, ter a recordação. Aí, esse daqui ficou lindo, gente. Lindo demais esse devocional. Planner devocional, né? Ficou perfeito. E ele é bem completinho. Eu sempre recebo mensagem aqui de pessoas que querem encomendar comigo, gente. E a única forma mesmo é pelo Instagram. Me papeliê. É, às vezes eu demoro pra responder, mas também eu tô sempre deixando caixinha lá de perguntas pra você fazer seu pedido. Então, fica sempre de olho quem quer encomendar. E aí, olha só que lindo que ficou. Aqui tá o marca páginas. Aí, aqui tem o início, né? Ele é bem completinho, gente. Bem completinho mesmo. Tem bastante opções pra escrever, ó. Como ler minha Bíblia, a Mulher Virtuosa, controle de leitura. Aí, tem aqui o primeiro... A primeira divisória, que é o devocional, né? Você coloca a data e faz o devocional diário. A segunda divisória é as orações, minhas orações, pra você anotar aqui os pedidos de oração. Tem bastante coisinha pra anotar. Aqui no final, ó, tem pra anotar coisas, ó, pra você... Deus me ajude a melhorar, né? A gente precisa ser cada dia melhor. Tem a divisória do jejum, pra você anotar os propósitos. A data do jejum, do início, do fim. Aí, aqui é a parte de planejamento. Aí, tem todos os meses pra pessoa se planejar, ó. Janeiro, planejamento mensal, motivos pra agradecer, livros do mês, versículo favorito. Tem tudo, gente. É um planner, né? Um planner é isso. Tem tudo. Aí, tem as ofertas, né? Dízimo, essas coisas. De todos os meses do ano. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. Amei. Amei, amei. Eu acho que vai ter bastante saída esse planner, porque ele é completo. Aí, aqui eu também terminei o porta-certidão, a caderneta, ó. E os livros. Aí, só faltou o tassel, né? Só que eu não tenho azulzinho. E o que eu tenho ali, que é rosa e bege. O bege não combinou. Então, eu preciso achar um azul, né? Mas, é isso, gente. Essa foi a produção, né? Que eu finalizei. E daí, na segunda-feira, hoje é quinta. Na segunda-feira, gente, eu vou ter bastante envio pra fazer. Tô feliz. Eu gosto de ter bastante envio. Mas, esse vídeo eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Já vou iniciar outro pra vocês. Vou postar esse agorinha. Que eu já comecei a editar ele. Só vai faltar eu incluir essa parte aqui. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like. Se inscrever se você não for inscrito. E de comentar aqui embaixo, tá bom? Fiquem com Deus e... Tchau!